A casa tá aberta e eu quero que você venha mudando o nosso. Quando você chamar, qualquer hora da noite, de madrugada, eu tô pronto. Me pede o GQ. Eu também. Vou cantar um sucesso. Vou cantar um sucesso antigo do Edgar Lima, um bregão. Bota, bota, bota. A bota de toda. Já não penso mais dela, já não quero nem saber. Aonde anda aquela ingrata, que me fez tanto sofrer. Já não penso mais dela, já não quero nem saber. Aonde anda aquela ingrata, que me fez tanto sofrer. Eu não quero mais você, eu tô querendo te esquecer. Vou arrumar outro alguém. Estou muito vacuado, porque fui muito encantado. Por você, sinto em cada momento, que você está sofrendo. Porque não quero ir jamais, já sofri demais. Agora eu quero paz. É isso, meu amor. É isso, meu amor. Eu te amo. Sem você não sei viver. É isso, meu amor. É isso, meu viver. Conta a palavra. Eu te amo. Sem você não sei viver. E o meu coração quase morre de paixão. Por ela em vão. Agora sozinho, sem ter seu carinho. Eu preciso de alguém. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Meu pensamento. Meu pensamento. Meu coração, meu coração, sofre por você. Eu te amo, querida. Sem você não sei viver. Vem pra mim, vem pra mim. 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 Vem pra mim. Vem pra mim, vim pra mim. É isso aí. Todo mundo convidado aí de Carlinho, né? E a galera aí. O especial. Tá todo mundo aqui presente. Princesa Morena. Começou. Princesa Morena. Eu sou mecânico. O mais de mecânico desse aqui. Então, ele vai cantar a música de... Aquela moleque é maluca, ela diz que gosta de homem demais. Se ele não tiver de carro, eu vou. Não, você faz mais eu, mais ele ou outro. Eita, José diferenciado. Mas, eu tenho um garguês pra você. Eu sei pra onde você quiser. Você quer ir pra onde? Não, 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 não. Não, 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 não. Na prada.